Música Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos hoje estar fazendo esse, esse é o biscoitinho, uma bolachinha, um quebrador, tudo de bom, uma maravilha, tá bom? A gente vai colocar aqui três colheres de margarina, bem cheia, viu? Eu vou estar usando aqui, eu quebrei dois ovos, meu amor, eu vou colocar só um. De acordo que eu vou vendo que a massa vai ficando bom, eu acrescento mais outro, tá? Tá? Talvez não vai gastar os dois ovos, mas se gastar a gente vai colocar, tá? Eu passo pra vocês tudinho. Aqui eu vou estar usando 200 ml, né, de açúcar, né? Uma xícara, né, de 200 ml de açúcar, tá bom? Agora, o que que eu vou estar utilizando aqui, ó? Coalhada. Eu tenho aqui 200 ml num copinho desses de americano, cheio de coalhada. E eu tirei aquela, a coalhada que eu coalho aqui, eu tirei aquela mais de cima pura, praticamente quase sem o soro, tá? Então, eu vou colocar a metade dele aqui, porque eu não sei se eu vou precisar usar tudo, tá bom? Então, tipo assim, ó. Aí eu deixei a aguinha, né, do soro pra ver, e tirei só a coalhada pura. Vou acrescentar uma pitada de sal, tá bom? Pra poder realçar aqui o doce. Agora, aqui eu tenho o porvilho doce, tá, meus amores? Aqui eu tenho quatro xícaras de 240 ml, só que eu vou colocando aos poucos aqui, tá bom? E aí a gente vai misturando tudo, tá? Eu quero usar as quatro, tá, meus amores? Assim, pra dar bastante quebradorzinho. Aí, se não precisar usar mais ovos, eu vou ir a coalhada, a gente vai vendo aqui, de acordo que... Eu vou aqui acrescentando, tá? E vou ver o que que eu vou gastar aqui, e o ponto que vai ficar, tá bom? Então, meus amores, eu já, eu coloquei mais o outro ovo, então, os dois ovos, coloquei mais coalhada, que aqui é 200, um copinho americano. Então, ficou essa quantidade aqui. Como se tivesse ficado 50 ml aqui, então, usei 150 ml. Aí, ó, então, agora, eu ainda tenho mais o que, praticamente, uma xícara, pra dar as quatro xícaras de... Porvilho, porvilho doce, viu, meus amores? Então, vamos acrescentar. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu já coloquei uma luvinha aqui, vendo? E aí, agora, eu já vou mexer na mão mesmo, já. Vou colocar a mão na massa com a luvinha, porque não precisa, meus amores, em casa, você está usando. Eu coloco, por quê? Uma pra ficar mais legal no vídeo, né? E também, eu que eu gosto, que aí não suja muito a mão da gente, não vira aquela... Então, eu gosto de mexer, de usar essa luvinha pra não poder estar amassando. Até pra gente enrolar, é melhor a luva. Aí, a gente vai mexendo, tá vendo? Até a gente dar o ponto. Vai amassando, amassando. E eu vou ver... E se precisar usar mais um pouquinho de coalhada, ótimo, tá? Então, meus amores, aqui eu já amassei bem aqui, ó, como que vai ficando. Já tá começando a ficar, ó... Ela, como é uma massa, até o nome dela é de quebrador mesmo, né? Biscoitinho, quebrador. Ela ficou a massa... Assim, mais coisa mesmo. Então, eu vi que eu posso acrescentar mais uma... Colherzinha... De coalhada. Dos 200 ml de coalhada. Que tinha usado só 150 ml. Por isso que eu faço, você coloca... Opa, fazendo bagunça. Caiu aqui, meus amores. Aí, vocês colocam... Vai vendo o ponto, né? Então, eu vi que pode poder colocar mais uma... Pra poder dar mais uma liga, né? Pra gente formar... O nosso... Biscoitinho, quebrador, tá bom? Porque esse aqui, ele é... Quebrador, porque ele é de doce, né? Os biscoitos é mais os de sal. Olha que maravilha que vai ficando, meus amores. Ó. Ó. Gente, tudo de bom. E essa receita que eu tô fazendo aqui pra vocês, meus amores. Ela... Muitos faz... Coloca queijo, coloca coco. A minha aqui, não... Eu estou fazendo só no lugar do coco ou do queijo. A coalhada. Então, tá bem simples. O ingrediente que vai usar aqui é só a coalhada. Então, vocês podem estar comprando aquele potinho de coalhada no supermercado. Se não conseguir o leite pra coalhar em casa. Olha aí, ó. A diferença. Tá vendo? Com mais uma colher, já deu uma... Uma diferença. Tá vendo? A minha luva, eu tô... Ela tá um pouco grande pra minha mão. Então, eu tô tendo dificuldade. Então... É isso aqui, meus amores. Então, 200ml, você vai coloca aí, vai colocando, que nem eu fui colocando. Então, eu acabei utilizando uns 160ml de coalhada, ó. Ainda sobrou isso aqui, ó. No copinho americano de coalhada, tá bom? Então, meus amores, eu vou preparar. Eu vou ter que tirar a luva, porque ela tá muito... Muito grande. Aqui, ó. Eu vou fazer os meus biscoitinhos. Deixa eu pegar um garfo aqui, porque o meu garfo já foi. Ai, ai. Aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer eles nesse formato aqui, ó. Dar uma arredondadinha assim. Aí, eu venho aqui, ó. Tento fazer quadradinho, tá vendo? Assim. Pra ficar no formato de quadradinho. Se quiser fazer uma gracinha com o garfo, olha que gracinha. Tá vendo? Então, eu vou fazer tudo aqui e volto com eles. Eu já vou voltar com eles assado, pra mostrar pra vocês. Então, meus amores. Prontinho, assado. Olha que maravilha. Hum, tudo de bom, né? Então, olha aqui. Que belezura. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem. Hum, olha. Hum, ainda tá quentezinha ainda, meus amores. Mas, tudo de bom. Fica uma maravilha. Eu já experimentei aqui. Ó. Hum. 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 Gente. Bom demais. Hum. É que ele desmancha na boca, tá, gente? Ó. Hum. Hum. Um cafezinho, meus amores. Então, esse quebrador é maravilhoso. Ficou sensacional com a coalhada. Pode fazer. Então, esse aqui, ó. Ficou numa parte do meu forno. Ficou mais moreninho. Então, a ver se você quiser mais. Porque ele fica mais moreninho. Ele fica mais assim. Ele fica mais durinho, né? Na hora de quebrar e tudo. Mas, assim, ó. Aí, o outro ficou mais clarinho. Tá vendo a parte? Gente. Tudo de bom. É maravilhoso. Pode fazer que vocês vão amar essa receita. Meus amores. No vídeo, eu esqueci. De mostrar o colocando o fermento. Vai também uma colher de sopa de fermento mais rasa, viu? Nesse quebrador aqui, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu já peço vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo. Dessa receitinha. Vocês já se inscrevam no meu canal. Ative o sininho. Dá seu like aí, tá bom? E é isso, meus amores. Que todos fiquem com Deus. Um grande abraço. Um beijo para todos, viu? Tchau.